Uma feira de ciências está sendo realizada nesta sexta, 17 de novembro, na Escola Municipal em Tempo Integral Elizabeth Trosec da Silva, em Distrito Paulista. Esta é a primeira feira de ciências realizada pela escola e é aberta à comunidade. Desde o início do ano, essas crianças estão trabalhando, fazendo experimento com essa disciplina diversificada. Os professores, no decorrer do ano letivo, foram trabalhando experimentos científicos com esses alunos. E hoje foi meio que um fechamento desses experimentos. Cada turma desenvolveu uma atividade dentro da disciplina diversificada. Os alunos da professora Amanda, por exemplo, trabalharam a experiência de como se dá a erupção de um vulcão. Com esse trabalho, a gente apresentou vários tipos de solo, que era o solo argiloso, arenoso, humoso, e aí a gente criou o vulcão utilizando essa terra de argila. Essa feira de ciências foi feita para aprimorar os conhecimentos que a gente já vem aplicando para os nossos alunos durante o ano. A gente agrega a disciplina de Experimentando o Mundo aos conteúdos de ciências, geografia, língua portuguesa. Não dá para exibir toda a apresentação aqui na reportagem, mas a gente afirma que os alunos estavam afiados na apresentação. Qual a experiência que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo das ondas sonoras. Se for uma onda bem alta, o arroz vai pular bem alto. Se for uma onda mais baixa, o arroz vai pular baixo. Densidade é a relação entre a massa e o volume e o substância. Aqui vem o vinagre, que é o mais denso de todos esses líquidos. Depois peguei o corante, coloquei aqui dentro e misturei. O vinagre é como se fosse o suco gássico, que ajuda a digerir os alimentos. Atualmente a escola atende 175 alunos do primeiro ao quinto ano. Como vocês conseguiram esse material para usar aqui nessa feira? Aqui na escola a gente recicla tudo, nada é descartável, jogado fora. Então muito material que chega, a gente guarda, é um papelão que está sendo utilizado, é descartável. E nós também recebemos um averbo do nosso prefeito, que é para estar sustentando essas aulas diversificadas. E aí